glória a Deus graça e paz povo amado de Deus Deus te abençoe neste dia especial santo é o nome do Senhor recado de Deus para hoje para tua vida porque tu és aleluia glória a Deus a pessoa a qual Deus te escolheu para ouvir esta palavra o Senhor fala fica atento porque é chegado o fim dos tempos glória glória a Deus a gente sabemos que o fim está próximo porque o palco já está montado glória glória a Deus não se fala em outra coisa hoje tudo está digitalizado né a gente sabemos que a moeda está acabando né está vindo aí só se fala numa moeda única então o palco o palco para aquilo que está escrito em Apocalipse já está sendo montado a gente vê tudo se opondo aí contra a palavra de Deus né mas assim eu falo grandemente a qual meu compromisso é com o reino do céu e com Deus que tudo pode eu quero te alertar fica atento fica atenta porque é chegada a hora e chegará o momento ao qual tu buscarás a graça e não encontrarás mas as portas ainda estão abertas da graça mas o palco está se fechando aleluia glória a Deus e aquele que se opõe a palavra do Senhor aquele chamado filho da perdição já está entre nós já está respirando o ar dessa atmosfera mas o Senhor fala fica atento meus filhos porque vocês são os escolhidos vocês são os escolhidos mas o palco já está montado o palco já está montado aleluia glória a Deus para querer reverter a situação mas ninguém reverte aquilo que o Senhor determinou para sair na vitória e tu és um escolhido para ser vitorioso tu és vitoriosa e o Senhor fala fica atento fica atento hoje só se fala numa moeda única tudo digital moeda digital isso aqui mas a gente sabemos que as profecias a qual o Senhor Jesus Cristo deixou que está se cumprindo né está se cumprindo está encaminhando como muitas já se cumpriu mas eu meu compromisso é com o reino de céu o reino de glória aleluia para com o Senhor Jesus Cristo eu quero que você e tua casa se salve mas cabe a você buscar essa graça que eu não poderei fazer por você mas plantarei a semente da salvação a qual o Senhor tem um grande propósito e um grande projeto na tua vida e tua família vocês são o escolhido de Deus fica atento fica atento porque é chegado o fim e o palco já está montado mas Deus Jesus te ama e ele quer te salvar e ele vai te salvar porque só ele tem poder glória glória seja dado o santo nome do Senhor e Deus te abençoe